O que é meu Deus? Vereceria! Abre! O que é meu Deus? O que é meu Deus? Vida de frente para ele! Vida de frente para ele! Abre! O que é meu Deus? O que é meu Deus? Vida de frente para ele! O que é meu Deus? Vida de frente para ele! Perce uma posição? Perce uma posição? Não, mas... Abre! Ele tá dando o peito do outro! É, bote, se tu vê o que é ele! É, bote, se tu vê o que é ele! É, bote, se tu vê! Fira, bote, se tu vê! Fira, bote, se tu vê! Fira, bote, se tu vê! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL